Vanessa Martins e Marco Costa podem estar novamente unidos pelo amor. Prova disso é a celebração que ambos fizeram no Instagram. No dia em que celebram dois anos desde que disseram sim, a blogueira e o pastoleiro publicaram antes a mesma imagem. Imagem é essa que tem um significado amoroso, dado que nela os seguidores encontram uma planta do algodão. E, coincidentemente, o aniversário de segundo ano de casamento indicou-se todas de algodão. Ambos partilharam a imagem no dia 5 de novembro, esta segunda-feira, exatamente dois anos depois de terem prometido o amor eterno em Cascais. Depois de já terem assumido estar separados e aparecerem várias vezes sem aliança, Marco Costa e Vanessa Martins podem estar reconciliados. A cerimónia de Vanessa Martins e Marco Costa Vanessa Martins e Marco Costa trocaram alianças no dia 5 de novembro de 2016 em Cascais. O casamento ficou marcado pelo secretismo e, inclusive, a noiva chegou à igreja topada com planos pretos. Já casados, a blogueira e o pastoleiro expressaram o amor nas redes sociais. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Casando com a minha rainha, vi um sonho ser formado realidade. Viria e tive uma noite mágica algo que nem consigo descrever em palavras. O amor respirava-se por todo o lado. Quero apenas agradecer a todos pelo carinho que nos dão a Mia e a Vanessa. Sou o homem mais feliz do mundo. Publicou o textular no Instagram juntamente com uma imagem onde os noivos aparecem com fogo de artifício por detrás, no dia 6 de novembro de 2016. Também Vanessa fez questão de partilhar o que sentia com o detrás. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida. . . . . .